Olá, bom dia pessoal! Mais um dia aqui de luta, corta e cana. Estava aqui tomando um cafezinho já, cheguei logo cedo, esse aqui é do compadre migota, ele já varou. Esse outro tapinha é dele também, hoje está ventando, que benza deus, por enquanto está uma sombra aqui, o maior sol chega vem, que lindo ali. Esse aqui é meu, está estourando ele lá também, vou varar isso aqui, já vou amarrar pessoal, acaba só ganha quando amarra né. Então eu vou amarrar, e daqui a pouco também eu vou para outro compromisso. As pessoas que me acompanham aqui sabem que eu ando também com a minha esposa para o trabalho dela. Vou trabalhar aqui até uma meia hora, também está, e depois vou trabalhar com ela. Isso aqui está melhorzinho do que aquela primeira gente, que é sacana aqui ó. A tarde quando eu chegar, se os caras estiverem enchendo o caminhão aqui, eu venho aqui a mostrar a vocês. Então eu já vou pedindo a vocês que acompanhem o vídeo até o final, porque pode ser que mais tarde demais eu gravei a galera aqui enchendo o caminhão. Muita gente aqui do canal pede. O panegoto também já foi embora, ele também trabalha. Em outro serviço. Aí essa cana aqui ele só vem amarrar à tarde quando chegar. Já é tarde ele amarra, ainda corta mais um pouquinho aqui desse outro índio. Para deixar para amanhã também. Então acompanha o vídeo, vai ser bem bacana. Se a galera vir encher o caminhão aqui, vou mostrar. Eu postei um vídeo aqui segunda-feira gente, e uns amigos comentaram bastante. Um me chamou a atenção, que ele disse assim, é melhor cortar a cana amarrada do que para a carregadeira, porque a carregadeira estraga muito a soca da cana, o toco. Isso é verdade amigo, isso é verdade. Aqui o dono dessa cana aqui ó, aqui já é uma divisa, daqui para lá já é do outro homem, do outro fazendeiro. Ele cortou o ano passado aqui de carregadeira. Cortou para a carregadeira pegar né. Mas o prejuízo, ele levou muito prejuízo. Assim, o lucro dele né, foi pouco. É mais lucro cortando o cana assim. O dono da cana. Aqui tem pouca gente, os cortadores de cana a gente está acabando. Muita gente está indo trabalhar nas usinas. Tem as usinas que vem pegar quase aqui perto, os ônibus né. Aí muita gente está procurando isso. Outros trabalham aqui na precuária. Trabalhando em negócio de cercado, de gado. Mas dá para cortar devagarzinho, a cana amarrada. Não tem aperreio. Esse ônibus que eu estou aqui, ressurcício Lili, ele tem umas 400 chineladas de cana. Aí o que? Quatro cortadores de cana. Corta tranquilamente a cana dele. Lá para o meio de janeiro, por ali, nós temos terminado. E é bom também para a gente né. Porque quando rende muito assim, é bom porque é mais serviço para a gente. E para você ver gente, pessoal, que ele não levou vantagem. Que esse ano, ele já começou a cortar cana amarrada. Não vai querer mais nenhum carregadeiro aqui não. Então, esse aqui, ele tem mais de mil toneladas de cana. E lá, aquele chapadão que a gente está movendo lá no fundão, aquele lá é cana. Está vendo lá gente? Cana. Por aqui tudo, é tudo dele. E lá perto da casa dele, já estão cortando lá. Está com umas três semanas já. Está cortando amarrada. Terminei de amarrar agora gente. Oito horas agora. Aí agora eu vou fazer uma manobra em casa com a esposa. E quando eu chegar, eu vou olhar aqui se os caras estão enchendo o caminhão já. Já tem bastante cana já no ponto. Infelizmente pessoal, o carro hoje não veio carregar não. Aí não vai dar para mim gravar. Os caras carregando o caminhão aqui não. Ó, tem bastante cana queimada. Aí eu cheguei nesse tanto também. Aí eu subi aqui para vir olhar, mas não estão, né? Então eu vou finalizar o vídeo. E daqui para o final da semana gente. Eu gravo aqui, a galera aqui carregando o caminhão. Está corrido para mim. Para estar trabalhando e gravando, né? Cortando cana principalmente. Mas sempre, se eu puder essa semana, eu gravo. Beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí